Ficai em Jerusalém Até que do alto sejais revestidos de poder Eu mandarei o Consolador E quando vier Ele dará graça e temor Uns desistiram, voltaram pra casa Mais cento e vinte alificaram Quando de repente ouviu-se um som E dos quatro cantos um vento soprou Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Sejam cheios, sejam cheios Sejam cheios do Espírito Santo Sejam cheios, 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 cheios Uns desistiram, voltaram pra casa Mas cento e vinte alificaram Quando de repente ouviu-se o som E dos quatro cantos o vento soprou Eu vou ter que declarar Atos 2, levante a mão E cumprindo-se o dia de pé até costes Estavam todos reunidos no mesmo lugar E de repente ouviu-se o som Como de um vento vemente petuoso E encheu a casa onde estavam acertados E foram vistas por eles línguas Repartidas como guia de fogo As quais pousaram sobre cada um deles E todos foram cheios, cheios do Espírito Santo Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem como teus fogo Reacende a chama Sopra teu vento Vem nos inflama Aqui estamos Senhor Aqui estamos Senhor Vem como teus fogo Reacende a chama Sopra teu vento Vem nos inflama Aqui estamos Senhor Aqui estamos Senhor Aqui estamos Senhor Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem como lavareda de fogo 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 Obrigado.